Claro, isso que é aquele que você tem um orçamento baixíssimo, que você fez ali na cara e na coragem, não tem depois lugar para veicular, para exibí-lo. Então esse lugar, esse canal, vai ser um ponto disso, de distribuição. Mas aí ele também tem uma outra característica, que é o seguinte, todo mundo que se inscrever e dispor a mostrar o seu trabalho ali, está concordando que ele faz parte da licença Creative Commons, que é aquela licença aberta, que a gente chama de licença pública geral. Você pode pegar o vídeo, copiá-lo, você pode refazê-lo, você pode, se fosse uma música, você quebra a rigidez do direito autoral. Mas é claro que se você quiser negociar com a pessoa, ela não pode lucrar com isso. Ela não pode lucrar com o seu vídeo. Exatamente, a menos que o produtor tenha decidido, ou o criador, liberá-lo para esse uso. Mas o Creative Commons, o que ele permite é que você distribua livremente, qualquer um pode fazer o download, enfim, não vai ter restrição. O canal entra hoje, 8 horas, com um filme, porque foram inscritos 150, desses 50 saíram 35, e esses 35 nessa primeira leva começam a ser exibidos hoje. Um deles, que se chama Menino Joel. É um documentário baseado em uma história lamentável de um garotinho de 10 anos que morreu na Bahia, foi assassinado pela polícia, acho que uma bala perdida. Esse documentário foi o escolhido dessa categoria, porque tem 5, se eu não me engano. Tem entretenimento, ficção, animação, documentário e videoarte e fotografia. Então hoje começa 1, às 8 horas, aí ele fica lá, disponível. Você vai entrar no canal e vê um filme na íntegra, ou baixá-lo, enfim. E aí na quinta-feira entra outro na categoria entretenimento, e assim vai acontecendo toda segunda e quinta, mas é acumulativo. Eles vão ficando lá, armazenados no site. Gostei muito. www.canalocubo.com Canalocubo.com Comprei meu horário, você olhou ele no relágio. Estou achando incrível, mas você, olha... Eu obedeço. A Jaqueline tem o orgulho de você. Soltou conta, ainda posso... Eu acho que você até não... Eu vou usar de crédito. Não vamos discutir sobre isso, que agora a gente vai começar. Muito crédito com a Jaqueline, ela está linda. Não adianta nada, né? Não adianta nada. Continua levando o broke post. Olha, foi animada a segunda corrida de Fórmula 1 ontem.